Fala galera, a gente tá no canal Rodrigo Baltar. Pessoal, tô aqui com o Super Mario Bros. Wonder, o novo Mario Elefantize, meu primo trouxe aqui pra mim, pra gente jogar no Nintendo Switch de verdade, não é Nintendo Switch Pro não, tá aqui o controlezinho e a gente tá jogando, a gente fez até uns stories lá e eu vou estar jogando aqui pela primeira vez porque eu não tenho Nintendo Switch e é um console que eu não acho que vale muito a pena comprar não, mas os jogos do Mario são sensacionais, então a gente vai estar jogando aqui pela primeira vez e eu vou continuar aqui da onde ele parou, só pra gente dar uma olhada. Só pra vocês terem uma ideia de como o jogo tá bonito, cara, tá realmente absurdo. E o jogo roda lisinho aqui no Nintendo Switch. A gente tem aqui vários bonequinhos, né, tem vários Yoshis, tem o Toad azul, tem a Peach, tem essa Daisy aqui, que é uma personagem nova. Eu vou jogar com o Luigi, que eu sempre gostei mais do Luigi do que do Mario, vamos lá. E, cara, quando a gente pega assim, o Nintendo Switch, dá até vontade de comprar, mas eu fico naquela assim, tipo, compro o Nintendo Switch e aí os caras lançam um novo aí. Tipo assim, pra mim não faria tanta diferença, né, eu posso dar o Nintendo Switch pro bolho e tal, mas eu quero muito que a Nintendo lance um videogame novo que eu possa comprar, né, e possa me divertir sem ter que piratear os gamers da Nintendo. E a gente jogou também aqui no Nintendo Switch. E a gente jogou também aqui o joguinho do... do... do Mickey, né, que lançaram um novo aí, o Illusion Island. Cara, tá muito bonito o... do jogo. Isso aqui eu vou zerar, cara. Eu... vou botar eu, Super Toad, meu cunhado e bolho pra jogar isso aqui e vai ser uma loucura. Né, vai ser uma loucura. Vou botar no meu Nintendo Switch Pro, é claro. É, saíram alguns jogos, alguns vídeos aí hoje, né, da galera da... Ah, é o Mario Elefantiz aí. Virei Luigi Elefantiz, ó. Não, não, tá só... Eu nem sei se, na verdade, eu posso postar essa porra aqui hoje, se a Nintendo não vai me dar uma... É, os caras conseguem... autorização da Nintendo pra postar, mas se eu já tô com o jogo aqui, eu não posso postar. Ah, já, já... Tá. Deixa eu... tá funcionando já, tudo certinho? Tá, peraí só. Três segundos aqui. Então, galera... Eles já estão de saída aqui, o Nintendo Switch não vai ficar aqui. Mas... Eu vou dar um jeito de conseguir. Esse... Caralho, que porra é essa? Eu vi que tem uma... Ah, é a... É a... Estrelinha, né? Caralho, ó. Tá maneiríssimo, cara. Eles botaram umas paradas do Hi-Man aqui, negócio da musiquinha, copiaram mesmo. E ficou maneiro. Então tá aí, galera. Super Mario Elefantiz pra vocês. Tamo junto, deixa o like. Ui! Ui!